Oi, oi minha gente! Tudo certinho com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal! E se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever para acompanhar todas as novidades que aparecem por aqui semanalmente. E se você já me segue há algum tempo, gratidão pela companhia e pelo carinho. No vídeo de hoje, eu não vou fazer nenhum tutorial, nenhum passo a passo, mas eu venho trazer uma dica para vocês. Mais uma comprinha que eu fiz na Papier Arte e vim mostrar para vocês o Unbox. Acabei de receber aqui minha última comprinha, mais uma comprinha que eu fiz lá com a Thaís. E veio nessa embalagem, muito elegante, adorei! Com uma tag com ilhóis, gente, olha que capricho! E vim mostrar para vocês aqui as soquinhas megas fofas que eu comprei e que a Thaís me enviou. A primeira delas é essa aqui. Olha só, que gracinha, que fofo! Para quem gosta de fazer cadernos de receitas, agendas para presentear, ou até mesmo álbuns com um layout, quando tem uma comida, fica incrível essas faquinhas. Principalmente para você recortar com papel laminado, fica muito real, muito fofinha, esses elementos aqui. Um outro que eu fiquei encantada demais é essa fofurinha aqui, dessa blusinha feita em tricô, mas são os mini coraçõezinhos aqui, e que dá para aproveitar cada um deles depois com recortes, fazer uma montagem, fica muito legal. Ainda mais nesse clima de friozinho aqui que está fazendo, remete muito ao calor humano. E ainda no clima desse mês, essa outra faquinha aqui, que é linda de viver, são as banderolas todas enfeitadas, que também dá para aproveitar cada um desses microelementos aqui, que alguns deles são em bós, outros recortam mesmo. Que fica muito linda, então vem projeto Junina fofo por aí. E novamente a Thaís não deixa de surpreender, mandando mimos lindos e fofos. Gente, vale muito a pena, não só pela quantidade grande de faquinhas que ela tem por lá, então você não cai na espera de ficar esperando nove meses para receber uma faquinha ou etc e tal. E ainda por cima recebe um carinho muito grande, não só nos lindos que ela manda, mas no atendimento, no cuidado. Enfim, Thaís, mais uma vez, gratidão por tudo. E aqui ela me manda um bilhetinho lá, da loja dela, com muitas fofurinhas. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa dica, muita gente me pergunta sobre compras de materiais, então, tá aí mais uma dica para vocês, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, da loja, do site dela, e também no Instagram, onde você consegue encontrar os lançamentos mais rapidamente. Então, gratidão pela companhia de todos, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijocas no coração de todos, gente! Tchauzinho! 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 Tchauzinho!